Olha que festinha na roça, eu sei que a novinha gosta Vou vai se preparando, vou levando a caipirosa Liga o paredão, piseirão, vai começar Junto com os meninos, a putaria vai rolar Eu disse festinha na roça, eu sei que a novinha gosta E vai se preparando, vou levando a caipirosa Liga o paredão, piseirão, vai começar Junto com os meninos, a putaria vai rolar Vem vem bunda, vem vem bunda, o bunda balançar O som da espona, ela mexe pra rabo e não consegue mais E vem vem bunda, vem vem bunda, o bunda balançar O som da espona, ela mexe pra rabo e não consegue E vem vem bunda, vem vem bunda, o bunda balançar O som da espona, ela mexe pra rabo e não consegue mais Parar e vem vem bunda, vem vem bunda O bunda balançar, o som da espona, ela mexe pra rabo e não consegue Vai Estourou, pai É o parceiro Jássio do Fiat Estranho, pai É pressa, é pressão Vai, menino É o parceiro Pedro C.D. de Aracati Vai, menino Assim, assim ó Olha que festinha na roça, eu sei que a novinha gosta Vai se preparando, vou levando a caipirosca E liga o paredão, o piseirão vai começar Junte com as meninas, a putaria vai rolar Eu disse festinha na roça, eu sei que a novinha gosta Vai se preparando, vou levando a caipirosca Liga o paredão, o piseirão vai começar Junte com as meninas, a putaria vai E vem, vem bunda, vem, vem bunda O bunda balançar, o som da espona, ela mexe com a rabo e não consegue mais E vem, vem bunda, vem, vem bunda O bunda balançar, o som da espona, ela mexe com a rabo e não consegue E vem, vem bunda, vem, vem bunda O bunda balançar, o som da espona, ela mexe com a rabo e não consegue mais parar E vem, vem bunda, vem, vem bunda O bunda balançar, o som da espona, ela mexe com a rabo e não consegue Vai Vai, 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 na pressão, na pressão, na pressão Agora o Pagano de Vidações, os caçam o fardo aleio está com nós Agora o parceiro Felipe, confia de pancadão, pai Estorou, neném Eu vou lançar uma moda nova do aquecimento As novinhas se preparam, essa é a onda do momento Botar a mão no joelho, se prepara a pressão Ficando e rebolando na frente do paredão Eu disse, eu vou lançar uma moda nova do aquecimento As novinhas se preparam, a onda do momento Botar a mão no joelho, se prepara a pressão Ficando e rebolando na frente do paredão Travando, destravando, vai sentando, vai descendo Ficando o rabitão, essa é a onda do momento Travando, destravando, vai sentando, vai descendo Olha, quicando o rabitão, essa é a onda Olha travando, destravando, vai sentando, vai Vem menino, estourou Travando, destravando, vai sentando, vai descendo Olha quicando o rabitão, essa é a onda do momento Estourou pai! Agora já entrega, classe! Agora já ir, parei doido dos ombros pai Aumenta o som menino! Eu vou lançar uma moda nova do aquecimento Olha as novinhas se prepara, a onda do momento Botar a mão no joelho, prepara pra pressão Ficando e rebolando na frente do paredão Eu disse, eu vou lançar uma moda nova do aquecimento Olha as novinhas se prepara, a onda do momento Botar a mão na cabeça, e desce até o chão Ficando e rebolando na frente do paredão Travando, destravando, vai sentando, vai descendo Olha quicando o rabitão, essa é a onda do momento Travando, destravando, vai sentando, vai descendo Olha quicando o rabitão, estourou, estourou Ficando, vai sentando, vai descendo, vai Estourou menino! Olha travando, destravando, vai sentando, vai descendo Olha quicando o rabitão, essa é a onda do momento Vai, 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 vai. Eu mandei mensagem do grupo com uma localização E quem é que vai beber hoje, por favor levante a mão Fim de semana no sítio, já sabe que é de uma telinolinha Tomando uísque e o paredão Eu mandei mensagem do grupo com uma localização E quem é que vai beber hoje, por favor levante a mão Fim de semana no sítio, já sabe que é de uma telinolinha Tomando uísque e o paredão E joga água, joga água no chão E a poeira tá subindo na frente do paredão E joga água, regrando o desmantelo A vida que chegou foi o chefe do piseiro E joga água, joga água no chão A poeira tá subindo na frente do paredão E joga água, regrando o desmantelo A vida que chegou foi o chefe do piseiro Eu mandei mensagem do grupo com uma localização E quem é que vai beber hoje, por favor levante a mão Fim de semana no sítio, já sabe que é de uma telinolinha Tomando uísque e o paredão Eu mandei mensagem do grupo com uma localização E quem é que vai beber hoje, por favor levante a mão Fim de semana no sítio, já sabe que é de uma telinolinha Tomando uísque e o paredão E joga água, joga água no chão E a poeira tá subindo na frente do paredão E joga água, regrando o desmantelo A vida que chegou foi o chefe do piseiro E joga água, joga água no chão A poeira tá subindo na frente do paredão E joga água, regrando o desmantelo A vida que chegou foi o chefe do piseiro Vai, 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 vai Bora Gassi, só Parceiro André Gassi, vai de fazer, hein Bora Fábio e divulgações Bora Corradinho Paredão Rei dos Ovos Bora Jair, eu tô Aumenta o som, menino Para o aparecido Minha galera, nossa casura tá comigo, hein Olha o repertório novo do menino Ha, 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 ha Acessão e crescedentes Pelo esmantilho Correio do degradê, pai JP Multimarcas A loja de clinical, seu menino Paralelo em CDs Anjo em gravações Eu gostei da novinha sentando Eu gostei da novinha sentando E fica de patro, moleque Eu vou por baixo encaixando E fica de patro, moleque Eu vou por baixo Assim vai Eu gostei da novinha sentando Eu gostei da novinha sentando Eu gostei da novinha sentando E fica de patro, moleque Eu vou por baixo encaixando Encaixando, encaixando Ha, ha Vai, menino Encaixando, 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 bora dando muito grave Essa é mais um, essa é mais um assim ó Encaixando, encaixando, afleiragem, afleiragem Vai, vai, encaixando, encaixando, encaixando Gusta-se, roda divulgações, tá comigo, vai, vai Olha a pressão, olha a pressão aí hein A Jai Tecas é o nome do menino Eu gostei da novinha sentando, vai Eu gostei da novinha sentando E fica de quatro moleque, eu vou por baixo encaixando E fica de quatro moleque, eu vou por baixo, vem Eu gostei da novinha sentando Eu gostei da novinha sentando Eu gostei da novinha sentando E fica de quatro moleque, eu vou por baixo Encaixando, encaixando, encaixando Estourou, vai, vai Encaixando, encaixando, encaixando Olha a putaria, vai Vai menino Encaixando, encaixando Canal dela é as divulgações É mais um Encaixando, encaixando, encaixando Vai gravando as LCDs Estourou, pai Estourou, pai Estourou, pai Vai meu parceiro, parceiro do Fox Vai, Eduardo, frações Agora é o Nino do Piseiro, pai Estourou, menino Vai Olha minha turma do Piseiro de Aboiara, hein Meu parceiro é Eduardo e Aboiara tá com nós Vai, vai Vai, vai Vai, vai Olha o Piseiro do menino Bora meu parceiro, Rafael Divulgações de joseiro Vai comigo, pai Estourou, menino Vai, vai Bora minha galera Estouro de verdade não dá mais pra segurar Vem todo o paredão, o Piseiro tem que tocar A caixinha malvada vai chamando na pressão Tem que tocar Piseiro Se não ninguém vai não Eu disse estouro de verdade não dá mais pra segurar Vem todo o paredão, o Piseiro tem que tocar A caixinha malvada vai chamando na pressão Tem que tocar Piseiro Se não ninguém vai não Eu disse bora, 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 bora pro Piseiro E bora, 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 bora pro Piseiro Bora, 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 bora pro Piseiro Se tem Piseiro eu vou, se tem Piseiro Eu bebei, eu disse bora, 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 bora pro Piseiro Bora, 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 bora pro Piseiro Bora, 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 bora pro Piseiro Se tem Piseiro eu vou, se tem Piseiro eu bebo Se tem Piseiro eu bebo Essa vai tocar na minha paredinha da mochada Estourou nos paredões Estouro de verdade não dá mais pra segurar Vem todo paredão quiser, tem que tocar A caixinha malvada vai chamando na pressão Tem que tocar piseiro, senão ninguém vai não Estouro de verdade não dá mais pra segurar Vem todo paredão piseiro, tem que tocar A caixinha malvada vai chamando na pressão Tem que tocar piseiro, senão ninguém vai não Eu disse bora, 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 bora pro piseiro Ai papai, papai Eu disse bora, 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 bora pro piseiro Se tem piseiro eu vou, se tem piseiro Eu disse bora, 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 vai e vai Eu disse bora, 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 bora pro piseiro Bora, 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 bora pro piseiro Se tem piseiro eu vou, se tem piseiro eu bebo Olha o swing do menino É pra bater nos valedóis, hein Bora ver o som Bora meio tipo os bruxos de Jamargaru, filho Olha as bruxas, olha as bruxas de som, olha aí, hein Bora nega e teclas Bora no ninho do piseiro Estourou, papai Estourou, pai Bora meio tipo os bruxos, hein Bora pé, bora pra aí, bora Diogo, bora neném Bora carlinho, pai Vai neném Estourou Estourou Pra bater nos paredões, hein Ha ha Divulgações Vesse, 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 ó Vou preparar Eu tô prontu O piseiro já começou Eu tô zoando O meu gravão Ô, no talu As cabe é tudo O bicho assim eu me amarro Vou preparar Eu tô prontu O piseiro já começou Eu tô zoando O meu gravão Ô, no talu As cabe é tudo O bicho assim eu me amarro Quando toca o piseiro Eu fico me pisando A nega joga o rabetão Vai, o rabetão Vou descer o rabetão E ao som do meu paredão A nega joga o rabetão Vai, o pico, o rabetão Vou descer o rabetão E ao som do meu paredão A nega joga o rabetão Vai, vai Ha ha Vem E ao som do meu paredão A nega joga o rabetão Vai, o pico, o rabetão Olha o repertório novo da minha pisarinha fozeira Estourou Estourou Fica na parede, né? Ficada, pai Se é mais venha, se é mais ruim Agora minha devite atrevida O parceiro Rodrigo das Barreiras Vai ficar com nós Assim, ó Vou preparar Eu tô pronto O piseiro já começou Eu tô zoando O meu gravão Eu não falo As cabe é tudo De short eu me amarro Vou preparar Eu tô pronto O piseiro já começou Eu tô zoando O meu gravão Ou do talo As cabe é tudo De short eu me amarro Quando tocar o piseiro Eu fico me pisando A nega joga o rabetão Vai, o pico, o rabetão Vou descer o rabetão E ao som do meu paredão A nega joga o rabetão Vai, fica, vai Vai, menino Estourou A nega joga o rabetão Vai, fica, o rabetão Vou descer o rabetão E ao som do meu paredão A nega joga o rabetão Vai, fica, o rabetão Vai, vai Olha a pressão aí, hein O senhor tem que respeitar Tem que respeitar O parceiro Valdir De morar e o paredão Vai, vai Bora, negão do bar Bar do Kiko Soda Lá disse Terra Dura O parceiro Alisson Santos Tá com nós Estourou, menino Estourou, menino Vai, vai Olha o cederão da minha pisada Foseira Canal Juninho do Paredão Estourou, menino Vai Tô levando meu paredão pra curtir com as ovinhas Hoje pega fogo, vai ter putaria A galerinha amassa e muito popô Avisem que estourou a farra no interior Tô levando meu paredão pra curtir com as ovinhas Hoje pega fogo, vai ter putaria A galerinha amassa e muito popô Avisem que estourou a farra no interior A putaria começou, a putaria começou Hoje pega fogo, é farra no interior Hoje pega fogo, é farra no interior Hoje pega fogo, é farra no interior Tô levando meu paredão pra curtir com as alvinhas Hoje pega fogo, vai ter pitaria Vai galerinha massa e muito popô Avisem que estourou, é farra no interior Tô levando meu paredão pra curtir com as alvinhas Hoje pega fogo, vai ter pitaria Vai galerinha massa e muito popô Avisem que estourou, é farra no interior A putaria começou, a putaria começou Hoje pega fogo, é farra no interior A putaria começou, a putaria começou Hoje pega fogo, é farra no interior A putaria começou, a putaria começou, os pega fogo é farra no interior A putaria começou, a putaria começou, os pega fogo é farra no interior Eu era morador do sertão, marca de calô na mão lá do interior Mas se morar na cidade, procurar melhor, eu se encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes, uma estrutura dessa acabou com o nome Do jeito que ela me olhou, começamos a se encontrar e nasceu o amor E o Matute se apaixonou, pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor, não se preocupe negra, desisti não vou E o Matute se apaixonou, pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor, não se preocupe negra, desisti não vou Eu era morador do sertão, marca de calô na mão lá do interior Mas se morar na cidade, procurar melhor, eu se encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes, uma estrutura dessa acabou com o nome Do jeito que ela me olhou, começamos a se encontrar e nasceu o amor E o Matute se apaixonou, pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor, não se preocupe negra, desisti não vou E o Matute se apaixonou, pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor, não se preocupe negra, desisti não vou Vai, 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 olha o repertório novo da minha pisadinha fozeira É pra bater nos paredões, hein? Para o RT Produções Estoura aí, pai Bora ganhar da paredinha Olha a música nova do menino Essa é nossa, papai Vai gravando as dois C3 Pra sair com as CDs Assim, ó É no sítio de vovô que vai rolar o piseiro Regulei o paredão e chamei meus parceiros As negas tudo preparada com um copo na mão Boné, short e um porto e batendo o bumbum no chão É no sítio de vovô que vai rolar o piseiro Regulei o paredão e chamei meus parceiros As negas tudo preparada com um copo na mão Boné, short e um porto e batendo o bumbum Bate, 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 bate com o bumbum no chão As negas gostam do piseiro e de bater o bumbum no chão Bate, 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 bate com bumbum no chão, as negas gostam do piseiro e de bater o bumbum no chão É no sítio de vovô que vai rolar o piseiro Regulei o paredão e chamei meus parceiros As negra tudo preparada com um copo na mão Boné, short e um curto e batendo o vovô no chão É no sítio de vovô que vai rolar o piseiro Regulei o paredão e chamei meus parceiros As negra tudo preparada com um copo na mão Boné, short e um curto e batendo o vovô O baixo, 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 baixo com o vovô no chão As negra gosta do piseiro e de bater o vovô no chão O baixo, 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 baixo com o vovô no chão As negra gosta do piseiro e de bater o vovô no chão Para, lua, Caetano! Para, lindo, piseiro, pai! Estourou, menino! Ó no sítio, hein! Estourou! Vai! Essa vai tocar na parelhinha de bocha Olha o repertório novo da minha pisadinha fozeira Olha o promocionado chegando e com força, papai Vai, menino! Assim, ó! Eu era bem boy da cidade, confia balada, piscina tomava xandão Andava de cá importada, era roupa de mágica, perfume do pão Então foi cima queijado, eu comprei um cavalo e virei vaqueirão Agora era escola, eu comi carente, pina, rabeto de meu alazão E calma, menina, tenha calma E que o vaqueiro gosta Quando ela encosta, rabeta e calma, menina, tenha calma E que o vaqueiro gosta Quando ela encosta, rabeta e calma, menina, tenha calma E que o vaqueiro gosta Quando ela encosta, rabeta e calma, menina, tenha calma E que o vaqueiro gosta Quando ela encosta, rabeta Estourou mais Bora menino do piseiro Olha a pressão, olha a pressão aí Olha o Daniel na paredinha Vai menino Vai menino Olha a pressão, olha a pressão Eu era meu irmão da cidade, curtia balada Piscina, toma bichando, mandava eu caio cortado Era roupa de máquina, tudo muito bom Então foi se vaquejado, eu comprei um cavalo E virei vaqueirão Agora é a escola, eu comi, quero empinar Rabeta de melazão Eu era meu irmão da cidade, curtia balada Piscina, toma bichando, mandava eu caio cortado Era roupa de máquina, perfumes de pão Então foi se vaquejado, eu comprei um cavalo E virei vaqueirão Agora é a escola, eu comi, quero empinar Rabeta de melazão E calma, menina tenha calma E que vaqueiro gosta Quando ela encosta, rabeita E calma, menina tenha calma E que vaqueiro gosta Quando ela encosta, rabeita E calma, menina tenha calma Estourou mais Quando ela encosta, rabeita E calma, menina tenha calma E que vaqueiro gosta Quando ela encosta, rabeita Vai Vai Ela vai soltando, pai L.A.M. é vento Os baradinhos de divulgações Olha a pressão, olha a pressão aí Vai, menina Vai, menina Torou, pai Torou, pai Torou, pai Colu de divulgações Vem Olha o piseiro Vai Tem que respeitar a pancada da minha pisadinha fozeira Pra bater nos valedões Vai, vai Chutou, pai Eu disse se liga galera O que eu vou te falar A onda do momento É fazer o voar E se liga galera Receba aí nos peitos E as novinhas Dois de dia Tudo dançando o piseiro E se liga galera O que eu vou te falar A onda do momento É fazer o voar E se liga galera Receba aí nos peitos E as novinhas Dois de dia Tudo dançando o piseiro Estourou, pai E se liga galera, eu vou te falar A onda do momento é fazer o voar E se liga galera, receba aí nos peitos e as novinhas Hoje em dia tudo dança no piseiro E se liga galera, eu vou te falar A onda do momento é fazer o voar E se liga galera, receba aí nos peitos e as novinhas Hoje em dia tudo dança no piseiro Respeita, respeita, respeito desmantelha E as novinhas hoje em dia tudo dança no piseiro Respeita, respeita, respeito desmantelha E as novinhas hoje em dia tudo dança no piseiro Olha a respeita E tudo dança no piseiro Respeita, respeita, respeita o desmantelho e a novinha do hoje em dia Vai menino, bora Nino do Piseiro Estourou pai, bora Lua Caetano Joga na playlist aí pai Bora gambiar a tegras, olha o Jânio é o cantor pai Estourou